Olá, meu nome dos alunos, tudo bem? Vamos fazer, então, a continuidade da tonalidade de lá e também das pentatônicas. Nós vamos ver um pouquinho hoje, certo? Então, o tom de lá, temos o aquário de lá, que é a tônica, a quarta de lá, lá, si, dó, ré. E a quinta de lá. Lá, si, dó, ré. Lá, si, dó, ré, mi. Então, esse é o centro tonal, as notas mais fortes. Com esses três acordes podemos fazer muita coisa, como vamos ver nas musiquinhas folclóricas e infantis do nosso método. que é aí que a gente tem o lá, o ré e o mi. Então, dá para fazer bastante coisa. Então, dá para fazer um reggae. só puxando para cima. Dá para fazer um pop. Uma balada. Então, dá para fazer um reggae. Então, dá para fazer um reggae. Um rock. Um rock. Então, é só um pouquinho da apresentação do campo harmônico. Aí, depois eu vou enviar essa semana junto com a aula que acontece amanhã, né? Amanhã, a gente já tem nossa segunda aula. Então, junto com essa aula, eu vou enviar umas sequências de lá, né? Então, lá, mi, lá, lá, ré, mi, lá, mi, lá, mi, ré, lá. Então, um ótimo monte de sequência. Então, nós vamos começar com vocês essa semana, certo? Bom, na parte da pentatônica, a gente tem o quinto quadrão, né? Onde eu comentei que o contrabaixo vai até a corda sol, que é a primeira corda do contrabaixo. No violão e na guitarra vai até a corda sol, que é a terceira corda, né? Aí, depois tem a si, dedo em quatro, dois, cinco e dois, cinco. Então, ela é dois, cinco. Opa, dois, cinco. Pode ficar um riff, né? Bom, então, pro contrabaixo, ele desce até a corda sol, sai da mi, né? No contrabaixo é as mesmas cordas, só que nós estamos falando do contrabaixo de quatro cordas, né? Mi, lá, ré e sol. Então, ó. Contrabaixo. A guitarra e o violão até o contrabaixo e aí desce. Então, lógico, tô novato ainda, que a gente ainda não desenvolveu, né? A técnica da mão direita, né? Tipo, trabalho com um, dois, três, quatro. Certo? Então, depois a gente vai desenvolver isso, vai ficar melhor ainda. Por enquanto, se você é iniciante, domine cada nota. Então, é cinco, oito, na misão. Opa, dois e cinco na misão. Cinco, oito é no tom de dó. Estamos falando do tom de lá. Então, é dois, cinco. Dois, quatro. Dois, quatro. Anotem que o dedo um vai estar em todas as cordas na casa dois. Então, na terceira corda, sol. Um. Dedo um e três. Na dois, quatro. Na si, volta. Dois, cinco. Dois, cinco. Pra guitarra. Então, na guitarra e no violão, vai ficar. Bom, agora, se você é iniciante, certo? Você está iniciando. Então, você está vendo essa matéria, mas ainda você está estudando os aquários de lá, né, a mim, né? Está começando a entrada em toda a música, certo? Ah, então, isso não é algo de cabeça, certo? Apenas é uma escala musical, com duas notas por quadra. Então, como que a gente domina alguma coisa nova? É ponto por ponto, pedaço por pedaço, parte por parte, correto? Então, o que a gente vai fazer? Então, dominar primeiro a gelazia. A gente sai da segunda casa da visão. Dedo um. Então, ó. Faz o tremulo. Não vai ter apoio, né? Porque é da visão. Domina ela. Faz ser um som. Aí, o que acontece? Sem soltar o dedo um, coloca a lateral. Não a cabeça do dedo, igual aos outros dedos. Um, dois, três e quatro. A lateral. E aí, você consegue o mais perto do traço, para o teu lado. Então, vai ficar... Aí, o que acontece? Não tenta descer e subir. Por quê? Porque você tem que dominar ainda essas duas notas. Você acabou de dominar a primeira nota, vai dominar a segunda, certo? Então, ó. Toque quatro vezes, bem lento. Aprei o dedo um na segunda casa. Quatro vezes. O dedo quatro na quinta casa. Então, fica assim. Ó, já vai preparando. Pra ele ficar bem perto. O dedo um vai estar ali, ó. Então, essa é a base pra todos. Se você já toca, já faz, passa aqui comigo. Volta a fita. Volta a fita é muito, hein? Certo? Volta o vídeo. Na fita eu ainda tô nos anos 80, hein? Meu Deus do céu. Volta, então, o vídeo. Certo? E vem comigo. Mesmo se você já domina. Certo? Então, é rever. É ver se tem toda a resistência pra fazer isso aqui. Que talvez a gente até faça, mas passa. Mas e aí, se eu não tiver resistência? Hã? É que nem o cara dentro do ringue. É pá, conhece as técnicas, mas não tem a resistência. O outro, que sabe metade, vai passar por cima. Por quê? Porque tem a resistência. E somos atletas do mesmo, certo? Então, passa com ele, ó. Não acabou ainda. Ok, ok. Bom, voltando no acorde agora, vamos fazer um pouquinho do acorde de lá. E o acorde de ré, certo? O ré, quadra 3 a sol, segunda casa dedo 1. Quadra 2 a si, terceira casa dedo 3, ó. E o ré, lá embaixo, na segunda casa, primeira quadra. Então, ele vai ficar assim, ó. Visualizar melhor. Correto? Então, aí do ré, ó. A mão é vertical. Porque se eu fizer horizontal, aí o cá eu perco, ó. Perco a postura dele. Então, ó. Horizontal é vertical, ó. Não horizontal, correto? Ó. Aqui o ré não monta legal. Então, ó. Se ele tiver a mão vertical, igual lá, ó. Que eu já falei, comente sempre. Certo? O que que acontece, ó. O ré, ou você escorrega, ó. Ó, já escorrega bem rente ao traço. Ou você desce 1 e 2 e põe o 3. Esse daqui, pessoal, tem mais facilidade, né? Porque, ó. Já tá na segunda casa, ó. Desce 1 e 2 e põe o 3 na si. Então, ó. O 1 vai pra sol, o 2 vai pra mizinha, e o 3 vai pra si, terceira casa. Então, aqui, ó. Também é uma maneira legal de, né? Pegar uma postura do pai de ir em bloco, né? Os 3 dedos. Bom, então vamos fazer um pouquinho, então. Então, vamos supor, ó. Você não tá conseguindo nesse tempo, correto? Se você não tá conseguindo nesse tempo, então o que que você vai fazer? Você vai ouvir, correto? Então, você não vai ficar, ah, pá, não tô conseguindo. Ou, senão, tentando fazer. Não. Você vai pegar, vai ouvir. Volta o vídeo, né? Não a fita, como eu falei na vez passada, né? Volta o vídeo, ouve. Volta o vídeo, ouve. Ouve na mente, o Lá, ouve o Ré, vê o Lá, vê o Ré, correto? Aí, depois, você vai tentando. Se não deu, volta, ouve, certo? E treine bastante, né? A troca, o que é um truque também muito grande, né? Enquanto você fica ali tentando trocar e tal. Batendo aqui, né? Na mão direita, tentando já fazer o som e fica apanhando. Leva muito tempo, não. Você não consegue. Mas se você desenvolver a mão esquerda, né? A mão do acorde, né? Na postura do acorde, na pegada do acorde, você já tem um ganho bem legal. Fazer aqui, 10 minutinhos por dia, certo? Mas agora a gente já vai para a troca. Então, como eu disse, se você ainda não pegou, ainda está um pouquinho rápido, ouça, volta. Volta o vídeo, ouve, 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 ouve. 11 vezes que você ouvir, você vai estar preparado. Você vai estar ouvindo ele na mente e devagarinho você vai associar o seu tempo, né? Você vai diminuir o tempo. Então, você vai associar o seu tempo. Opa, agora eu vou mais devagar do que eu ouvi, certo? E aí, o que acontece? Depois, se você conseguir o devagar, você vai chegando até o ponto. E depois não tem limite, né? Aí depende do seu estudo, da sua vontade, até onde você quer chegar. Então, eu vou fazer um pouquinho do ré. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ré. Um, dois, três, quatro. Nossa, e ontem falando até eu chegar lá do ré. Isso aí, ouve comigo, certo? Opa, tamo junto. Beleza, é isso aí.